galera hoje nesse novo vídeo estou com esse cruze 2012 onde vou estar fazendo a instalação de um blocador automotivo eu vou mostrar a localização do fio de bloqueio desse carro para vocês como eu falei no início do vídeo vou estar fazendo a instalação de um blocador automotivo nesse cruze 2012 o fio de bloqueio no caso o fio da bomba de combustível a gente vai achar embaixo dessa lateral para tirar a lateral basta a gente puxar lá para cima e nessa parte de frente puxar lá para trás e o fio no caso da bomba de combustível a gente vai achando por baixo desse carpete aqui com o carpete levantado a gente tem acesso então ao esticote principal do carro e no meio desse corte a gente vai achando esse fio cinza grosso esse que é o fio da bomba de combustível deixei minha caneta de polaridade aqui engatado no fio então vou virar a ignição aqui para vocês verem então o fio da bomba ao virar a ignição vocês podem ver que ele fica positivo um tempo e ao dar a partida então esse fio fica positivo constante se vocês gostaram desse vídeo se inscreva no canal e também deixe aquele like